Música Estou aqui assinando a nossa adutora de tratamento de água, água tratada para o nosso povo de Tabuleiro Alto ao Canto do Roçado, que vai beneficiar mais de 1.500 famílias do nosso município Essa é uma luta nossa, o povo de Santa Maria tem sofrido muito com a questão da água e essa adutora com certeza vai ser a salvação para o nosso povo Música Aqui se está lançando, anunciando, concretizando uma coisa que é o lançamento de um edital para uma obra que eu tenho certeza se tantos por aqui já passaram e não fizeram A gente tem que aplaudir esse governo que está trazendo água para a adutora do Seridó, sim Música Não é mais o desalenzador nem é o posto É a adutora que chegará da adutora Sertão Central para aquelas comunidades Música Música